A equipe Rotan Canil do 3º BPM de Pato Branco abordou na tarde desta sexta-feira na PR-280 um ônibus. Durante buscas, o cão farejador Thor localizou duas malas contendo vários tabletes de maconha, que pesados totalizaram 39,9 kg da droga. Foi verificado ali a questão da propriedade da mala, né? E que se tratava ali da proprietária, uma feminina, uma mulher, que era a cidade do estado do Rio Grande do Sul. Indagado ela sobre a questão da droga, ela falou que iria receber a quantidade de 6 mil reais para pegar essa droga no Mato Grosso do Sul, na divisa de fronteira, e levar até a cidade de Carazinho ali no Rio Grande do Sul. Então ela estava só de passagem na cidade, mas como é de costume, as nossas equipes da Operações com Cães e também da Rotan sempre fazem abordagem aos ônibus aí na rodoviária ou até mesmo na rodovia para fiscalizar essa questão de tráfico de drogas e contrabando na nossa região. Então o saldo aí dessa abordagem foi uma mulher presa, né? Ela já possui passagem por tráfico no estado do Rio Grande do Sul e também a questão dos 40 kg de maconha prendidos também no bagageiro do ônibus. A mulher, passageira do ônibus responsável pelas malas, foi presa em flagrante por tráfico de drogas sendo encaminhada para a 5ª SDP, juntamente com a droga apreendida.